Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Já Sei. No vídeo de hoje, irei mostrar a vocês as religiões dos atores das novelas bíblicas da TV Record. Mas antes de tudo, caso você seja novo aqui no canal, por favor se inscreva, deixe seu like e comente. E já vamos começando com o ator Sidney Sampaio, que fez papéis com Josué e outros papéis nas novelas bíblicas. Ele diz vir de uma família religiosa, mas que com a correria do dia a dia acaba se distanciando da religião. Revelou também que seus personagens nas novelas bíblicas o fizeram se reconectar com Deus, porque não tem como você ler essas palavras, passagens e não sentir algo. E eu acredito que para fazer estes papéis precisava primeiramente acreditar no texto. E então minha fé certamente ficou mais forte, disse o ator em uma entrevista. Paloma Bernardes A atriz que fez papéis em novelas bíblicas como A Terra Prometida, Apocalipse e agora em Reis, é católica praticante. Paloma disse em uma entrevista que foi apresentada a essa religião por sua família desde pequena. E hoje em dia ela é devota de Nossa Senhora. Petrônio Gontijo Ator de sucesso com personagens como Anrão em Dez Mandamentos, não rotula sua fé e diz que sua busca é espiritual e não é ligada a nenhuma religião. Pérola Faria Atriz se diz evangélica, concretamente da igreja Alagoinha. Rafael Sardão Famoso por papéis em novelas como Os Dez Mandamentos e Amor Sem Igual diz que sua religião é o amor incondicional, o não julgamento, amar e respeitar o próximo e encerar o julgamento do outro. Mayara Moura Que fez Satanás na dramaturgia Jesus Diz que não tem nenhuma religião e acredita em Jesus e que ele conhece seu coração. Tiago Rodrigues Com destaque em Amor Sem Igual, considera-se sem religião. Atualmente, diz ele que dá valor à espiritualidade e acredita na lei da atração, que tudo que você coloca no mundo volta para você. Rayana Moraes É evangélica assídua e frequenta, juntamente com Pérola Faria, a igreja da Alagoinha. Dudu Azevedo Famoso por seu papel como Jesus, sem deixar claro sua religião, diz que acredita em Jesus e acredita que seu papel na trama bíblica mudou sua vida espiritual. Taís Melchior Miguel Coelho Ator nunca falou abertamente de sua religião, mas já foi fotografado no Templo de Salomão. Porém, o ator nunca veio confirmar sua fé evangélica. Bianca Rinalde Atriz conceituada em papéis na Record, considera-se evangélica, da Igreja Nova. Henrique Camargo Jovem e ascendente nas novelas bíblicas, diz-se evangélico, desde nascença, e que se batizou na Igreja Cristã Mundial. Camila Rodrigues A eterna Nefertari e topíssima, diz-se evangélica, e que gosta muito de frequentar a Igreja. Contudo, acha a leitura da Bíblia um pouco complicada, mas que conhece algumas passagens, e também é da Igreja Batista. Sérgio Maroni O eterno Ramissés de Os Dez Mandamentos, é católico de batismo, mas não é praticante. Acredita que Deus é energia, e que está em todo lugar, e em todos os seres vivos. O ator disse também em uma entrevista que é religioso, mas religioso no sentido de se religar. Dai Mesquita A eterna poderosa nasceu em uma família católica, e atualmente considera-se simpatizante da filosofia budista. Guilherme Winter Revela que cresceu na religião católica, mas que o importante é fazer o bem, ser uma pessoa boa também. Acrescentou e disse que não é santo, que é um ser humano, demasiadamente humano. Bet Goulart É espírita, acredita em Deus acima de tudo, e na capacidade transformadora que todos têm, diante das escolhas que fazem na vida, e que respeita todas as religiões. Juliano Larram Juliano Larram Conta que foi criado na igreja católica com seus progenitores, e sempre teve uma relação forte com Deus, apesar de nunca ter tido de fato uma religião. Mas tudo mudou após ele descobrir um câncer, e se dar conta de que precisava estar mais próximo de Deus do que nunca. Juliano Larram Adriana Garamboni A Eterna Unit Revela não ter nenhuma religião, mas que acredita em Deus e na sua espiritualidade. Zé Carlos Machado Conta num relato emocionante que a fé cristã foi fundamental para que ele superasse a perca de sua filha, que tinha apenas 11 anos quando partiu. filha que faleceu devido a complicações, devido a uma hepatite, junto a uma pneumonia. E fica por aqui mais um vídeo do canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e por fim comentar. Nos vemos até a próxima. Tchau Tchau Tchau